GURISADA SEGUINTE DE VOLTO Não é tão simples assim, tá ok? Até porque eu já vi o youtuber grande aí falando coisas erradas Porque fizeram o vídeo logo de cara Cara, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui em ordem assim cronológica do que aconteceu lá Não são todos os fatos exatamente na ordem que eles falaram Mas eu vou tentar fazer o máximo possível nesse sentido O evento, a apresentação, ela começou com um making of, né? Esse making of foi baseado aí muito no item e falando sobre o jogo em si Pra começar aqui, eles falaram do porquê que o item lá no Resident Evil 7 Era tão apagado, era um cara transparente Essa foi a palavra que eles usaram? Na minha opinião, pouco carisma? Isso foi feito de maneira proposital Porque você sabe que a Capcom tá muito, muito focada nesse lance de imersão no jogo Imersão na gameplay E a ideia era que você sentisse como um jogo de terror mesmo Onde você está dentro do jogo E se a Capcom tivesse usado um personagem como o Leon, por exemplo Isso jamais ia acontecer Porque você ia ficar sempre focado ali nas histórias do Leon Nas aventuras que o Leon faz, nas coisas que o Leon é capaz de fazer Ela precisava colocar um personagem assim, bem comum mesmo Sem rosto, sem nada Pra que você se sentisse dentro, entre outras palavras Da casa dos Bakers Naquelas aventuras lá do Resident Evil 7 Nos acontecimentos de Resident Evil 7 Porém aí, com o desenvolvimento do jogo Eles decidiram logo de cara Com a evolução, assim, da história e tudo mais Que o protagonista do 8 Deveria sim ser o item E eles deveriam continuar com essa história Só que dessa vez, um item muito mais carismático Como você pode ver aí na imagem Ele tem agora um rosto Você já sabe o rosto dele Você vê na imagem que ele parece ser um cara mais experiente Então, tipo assim Agora as coisas mudaram Com o desenvolvimento do jogo O item evolui E se torna, entre as palavras Um item mais carismático É isso que a gente vai ver aí no Resident Evil 8 Devo voltar a falar do item aqui nesse vídeo Vamos lá No que diz respeito a elementos de survival horror De terror Que o Resident Evil Village vai ter Segundo os produtores Eles analisaram Resident Evil 7 Ponto a ponto Pra ver se de fato Aquilo que tava acontecendo lá no Resident Evil 7 De fato Passava medo Dava terror Nas pessoas Isso foi feito porque a ideia era que Em Resident Evil Village Aquele terror Aquele medo que você sentia no set Fosse superado pelo novo título E se tornar ainda muito mais assustador aí Que o seu antecessor Essa é a ideia aí Dos produtores de Resident Evil Village Enfim Eles falaram também Bastante de como o jogo tá graficamente bonito E muito bem renderizado aí E muito bem renderizado aí os cenários E de como de fato você vai se sentir Dentro do jogo Como a imersão do jogo vai ser Muito mas muito superior Superior aí A Resident Evil 7 O jogo vai te passar a impressão aí De ser muito vasto Propiciando aí Digamos assim A exploração Eles querem que de fato Cara A gente explore aí Os locais Da vila Canto por canto A ideia é essa Eles tão fazendo o jogo Pra que a gente explore Resident Evil Village Explore a vila Segundo os produtores O jogador vai ficar Curioso De ver lá ao longe No cenário Alguma montanha Alguma parte E o cara vai se sentir Curioso E com vontade De chegar naquele ponto lá A ponto de fazer aquela pergunta Cara O que que tem lá Eu vou lá Então basicamente É isso que eles tão tentando Fazer no Resident Evil Village Uma imersão E um nível Pra explorar o jogo assim Que não teve aí No Resident Evil 7 Eu senti que basicamente O Resident Evil Village É o 7 Muito mas muito melhorado E muito superior O 7 praticamente Não teve erros Então eles pegaram Todos os errinhos Que eles tiveram no 7 E melhoraram ainda Corrigiram esses erros E melhoraram os acertos Então tipo assim O Village tem tudo Pra ser um dos melhores Resident Evil Que você vai E jogar E tudo isso que eu falei Até agora Corrobora muito O porquê que eles escolheram aí A perspectiva em primeira pessoa Novamente Sim A Capcom tá muito ligada Nesse sentido aí De dar imersão Ao jogador A você que vai jogar Na cabeça deles Se eles tivessem colocado O jogo em terceira pessoa Você ia acabar Deixando passar alguma coisa Digamos assim Ou você não ia se sentir Tanto na pele do Ethan ali Então a perspectiva em primeira pessoa Foi a melhor escolha Foi a escolha óbvia Segundo Peter Fabiano Para esse jogo Então basicamente A ideia dele É que a gente Incorporasse mesmo Verdadeiramente O Ethan Dentro de nós mesmo Como se a gente estivesse lá Na vila Eu quero ver muito isso Como é que isso aí Vai funcionar na prática Mas foi basicamente Por isso que o jogo Novamente seguiu aí Uma perspectiva Em primeira pessoa E uma das coisas Que eu acabei nunca comentando aqui E vou aproveitar Essa oportunidade Para falar Eles reforçaram ainda mais Que a vila em Resident Evil 8 Vai ser muito importante Ela vai ser como se fosse Um personagem central ali Onde tudo acontece Chegando a ser comparada Realmente como um personagem No jogo aí Ela vai ser muito importante Eu já falei isso No último vídeo meu Que eu acho que Tudo vai passar Por aquele castelo Que está dentro da vila Então tipo assim É muito provável Que essa vila Seja lembrada Por muito tempo aí Pelos fãs de Resident Evil Então vamos aguardar Para ver como de fato Isso vai funcionar Na nossa cabeça Como isso vai funcionar No jogo em si né Vamos esperar para ver Uma coisa também Que falaram É sobre os lobisomens Uma coisa que eu Que eu percebi Atenção É que essa parte aí Falou um pouco sobre Gameplay Não é Ah isso aqui vai ser gameplay Não mas eu senti Aquilo ali é de gameplay Porque tipo Eles falaram que Os lobisomens cara Eles vão se comportar Muito mais agressivos E inteligentes Quando estiverem atacando Em matilhas Então vai ser bem comum Você vai encontrar Vários ao mesmo tempo Inclusive quando eles estão Mostrando ali Eu vou tentar mostrar Para vocês agora Aparece ali O Ethan Primeiro a pescar arma E aparece pegando fogo Na vila e vários lobisomens Ali na volta Então tipo Vai ter momentos Que você vai enfrentar Dois, três ou quatro Lobisomens ao mesmo tempo Então isso vai dar Uma dificuldade a mais No jogo E talvez por isso Que vai ter esses elementos De poder comprar armas Upgrades Tipo Resident Evil 4 Na minha opinião Porque o jogo Vai ser um pouco mais difícil E vai ter Mais desafios aí Que o Resident Evil 7 Detalhes importantes Como personagens Que você vai encontrando Aí durante a jogatina Durante a sua exploração Na vila aí Inclusive eles fizeram Até uma Uma brincadeira Quando mostrou As fotos da galera Que tu vai encontrar Dos personagens Mostrar aquela parte Que os caras estão rezando Na mesa Ele falou que Continuem olhando Essas imagens aí E continuem meio que Teorizando Basicamente foi isso Que ele falou Teorizem Criem ideias Sobre o que você está Entendendo de ver Essas imagens aí É muito bacana Eles incentivando Que a gente crie teorias A respeito Do novo jogo deles Cara eu estou vendo Um amor Sério galera Eu estou vendo Um amor muito grande E um trabalho Muito bem feito Por parte dos produtores Aí com Resident Evil 8 Que isso é muito verdade Eles estão dando A vida galera Para esse jogo Ficar bom E eu estou sentindo Muito verdade Na palavra aí Dos produtores De Resident Evil Villad Então basicamente O making of E um pouco Da apresentação deles Ali na bancada Foi falar sobre o Ethan E elementos do jogo Como eu falei aqui Para vocês Lobisomens Falaram um pouco Da sinopse do jogo Ali que o Ethan Estava tranquilo Gozando de uma paz Incrível Até que chegou O Chris E fez o que fez E ele não podia revelar Por que o Chris fez O que fez Era obviamente Que ele não ia revelar E falou bastante Dessa imersão Falaram muito Da imersão Que Resident Evil Vai proporcionar Para a gente Mas eu acho Que a cereja Do bolo Dessa mini Apresentação Foi dizer Que eles estão Tentando Mas eles não Podiam prometer Nada Portar Resident Evil Village Para Playstation 4 E Xbox One Sim galera Eles estão tentando Colocar o Resident Evil Village Ainda nessa geração PS4 E Xbox One Mesmo eles Anunciando Oficialmente Como PS5 Xbox Series X E PC Só que assim galera Do nada Do nada Eles falaram o negócio Tipo assim Tava quase acabando Mas a gente tem Mais uma coisa Para falar E pum Mandaram essa bomba aí Isso aí não é por acaso Isso não é por acaso Na minha opinião Na minha opinião mesmo Eu acho Que esse jogo Vai rolar sim No Playstation 4 Porque eu acho Que eles estão Trabalhando nisso Porém né Obviamente Eles não querem Prometer nada Porque a gente sabe O quanto que esse jogo Tem elementos Que tornam ele Digamos assim Muito difícil De fazer esse Porte aí Para gerações Atuais de console Porém a gente Precisa ficar na esperança Porque isso É muito importante Eu acho que a Capcom Ela não quer perder Essa base de fãs Que o jogo tem Nessa geração atual Porque a gente sabe Eu já falei para vocês Aqui uma vez no canal Resident Evil 7 Se tornou um dos Resident Evil Mas é o mais vendido Na verdade Da história Aí da franquia Então tipo assim Eu acho que é uma É uma jogada de mestre É uma jogada de mestre Da Capcom aí Tentar colocar sim Resident Evil 7 8 né Nessa geração de consoles Se isso acontecer Cara Obviamente que eu vou Comprar no PS4 E no lançamento Isso é uma coisa Que eu fiquei muito feliz Eu estou muito empolgado Eu quero realmente Que esse porte Se concretize Enfim Basicamente Foi isso Que eles revelaram De detalhes novos Entre aspas Aí nessa apresentação Aí Do dia 25 Lembrando Que dia 27 Amanhã Às 9 horas e 40 minutos Horário de Brasília Vai estar rolando De fato A apresentação aí Do Resident Evil Village Na TGS 2020 Na Tokyo Game Show 2020 E provavelmente amanhã O bicho vai pegar Vai ter elementos de gameplay Inventário Ethan Chris Mia Vai ter muita coisa Mesmo Amanhã Sobre Resident Evil 8 E eu vou trazer o vídeo Na segunda-feira Para vocês Porque eu quero estudar Bem o assunto Como eu fiz aqui Nesse vídeo O que eu falei aqui Foi basicamente O que eles falaram lá Não tem muito o que dizer Então tipo Seria muito importante Que você me ajudasse Então né cara Olha aquele esqueminha Trocar uma ideia Trocar favores aí Deixa o likezinho aí galera Se não é Você aí que não é inscrito no canal Gostou do conteúdo Entra aí Vê se Se tá bacaninha pra você Vê se você Curte esse tipo de conteúdo Se gostar Se inscreve aí Vem fazer parte Aqui da Casa do Ar Pois bem Vou deixar o campo De comentários aberto Para a gente trocar Uma ideia Sobre esse assunto Comentem aí embaixo O que vocês acharam Principalmente galera Sobre essa ideia Da Capcom De trazer Resident Evil Village Para o PS4 E Xbox One Seria muito bacana E eu tenho quase certeza Absoluta Que vocês ficaram Muito felizes Com essa possibilidade Pois bem Vou ficar por aqui Campos de comentários abertos Vamos abrir um debate Sobre essa Mini apresentação Do Resident Evil Village Na Talk Game Show Mas é muito Apesar de mini apresentação Teve coisas legais Para a gente comentar Aí embaixo Tô ficando por aqui Deixa o likezinho Se inscreve Compartilha E ative o sininho Para receber as notificações De vídeos novos Aqui da Casa do Arn Mas era isso Tchau